Olha o piseiro de favela aí, ó Eu venho com o Victor, meira assim Olha o parceiro Lãozinho, mais uma nossa aí, ó E olha eu aqui de novo, sentindo ciúme de quem não é minha Cara, eu tenho que parar com essa mania E a gente ficou só uma vez, nem terminou, já queria refletir Eu juro que tentei Eu juro que tentei Me apaixonei perdidamente Depois daquele lance, tu não sai da minha mente Me diz o que é que eu faço pra esquecer o que a gente fez Se não for perder muito, eu vou querer mais uma vez Me apaixonei perdidamente Depois daquele lance, tu não sai da minha mente Me diz o que é que eu faço pra esquecer o que a gente fez Se não for perder muito, eu vou querer mais uma vez Mais uma vez Pra cantar comigo eu chamo ele, chega pra cá Vitor Fernandes Aviva que o BF é apaixonado, chegou meu parceiro Vitor Meira É o que ver apaixonado E olha eu aqui de novo, sentindo ciúme de quem não é minha Cara eu tenho que parar com essa mania E a gente ficou só uma vez, nem terminou e já queria replay Eu juro que tentei, eu juro que tentei Me apaixonei perdidamente, depois daquele lance tu não sai da minha mente Me diz o que é que eu faço pra esquecer o que a gente fez Se não for perder muito vou querer mais uma vez Me apaixonei perdidamente, depois daquele lance tu não sai da minha mente Me diz o que é que eu faço pra esquecer o que a gente fez Se não for perder muito vou querer mais uma vez Obrigado meu parceiro Vitor Meira pelo convite Tamo junto Tamo junto meu parceiro Vitor Fernandes Obrigado meu irmão É diferente Tamo junto meu parceiro Vitor Fernandes Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti